Olá hoje irei demonstrar como acender o led obviamente com atenção maior aqui ó estou aplicando uma tensão de 11,69 tá aproximadamente aonde teria uma corrente que eu vou calcular depois de mostrar pra vocês primeiro a corrente do led que vai ser calculada com a fórmula que foi aplicado anteriormente no quadro do gráfico tá ok então ele demonstrar pra vocês aqui como fazer esse teste primeiro ele demonstrar o que acontece aplicando essa tensão diretamente no led vou efetuar o teste no led onde comprovo que ele está sendo reconhecido aqui mas para mostrar também que ele está acendendo então irei com outro multímetro aplicar uma tensão básica próxima da alimentação dele então aqui eu vou aplicar com o multímetro analógico e provar que o led está acendendo normalmente aonde ali eu provo que ele está acendendo normalmente ok então agora eu vou pegar provar fazer um teste com ele aplicando uma tensão de 11.69 direto em seus terminais e ver o efeito e depois irei fazer o cálculo do do resistor aonde irei aplicar a mesma tensão e a mesma corrente de entrada mas não a corrente de saída vai ser calculado nesse mesmo led tá então passar a tensão aqui vou aplicar as ponteiras da posição aqui do adaptador e vou aplicar essa tensão do led então eu tenho aqui o positivo e o negativo e agora não tem mais o led funcional tá então eu queimei o led só para demonstrar que a tensão nominal seria o 11.69 que foi calculado e o led agora não está mais mais funcional tá então agora é ó aqui ó já tá completamente fora do padrão que seria a medida dele agora vou fazer um teste calculando o resistor e colocar o led para acender com a mesma tensão depois ele a mesma forma que eu já apresentei antes no gráfico eu peguei calculei o resistor que chegasse a 333 ohms mas o margem comercial seria 333 ohms se tivesse dentro da tolerância então eu achei 330 dentro dessa linha de 330 ohms a corrente de saída 30 miliamperes tá então aqui eu vou demonstrar a tensão de entrada que está acontecendo aqui no sobre o resistor tá aqui ó no resistor tem 11.69 na saída do resistor eu tenho 11.69 então nesse nesse teste anteriormente eu apliquei direto no led e obtive a queima dele mas agora vamos ver aplicando esse led com essa saída aqui se vai haver a queima tá se vai queimar o led o que aconteceu foi a luminiscência dele então ele está aceso tá vendo ó se eu calcular eu for fazer a ferição agora dessa tensão de saída aqui eu vou obter a tensão que eu calculei pra ele que seria aproximadamente 2 volts vamos ver esse teste então eu vou aplicar a ponteira na saída do led então eu vou aplicar a ponteira na saída do led então eu tenho 2.2 aproximadamente ali sobre ele o sobrinho de suportar ele conseguiria esse led suporta até 2 volts mas como eu tô tendo 2.2 então tá suficiente para o trabalho dele aí agora se eu afastar o led aqui eu tenho uma saída 11.69 o que corresponde isso o que tá correspondendo aqui só que a corrente que está chegando até esse resistor não é a corrente que está saindo por esse lado aqui a corrente está chegando aqui é uma corrente maior do que que está chegando aqui ok vamos calcular agora com a saída já vira saída vamos ver a corrente que está saindo eu calculei aproximadamente 30 miliamperes podendo ser até um pouco menos tá mas vamos ver aqui quando está chegando o led acendeu e eu tenho deixa eu botar aqui na posição certinha aqui agora vamos ver a corrente que está saindo desse led chegando até o led então eu tenho 28,3 miliamperes chegando até esse led aqui então depois do resistor tá aqui o resistor então até o led eu tenho 28.3 miliamperes essa é a corrente que está alimentando esse led tá então dentro desse âmbito o led funciona normalmente funcionaria normalmente como qualquer cálculo que você utilizar aquela fórmula você pode alimentar qualquer outro elemento que consuma a corrente e você quer reduzir a não a tensão e sem a corrente para fazer aquele elemento funcionar então você pega utiliza aquela fórmula agora lembrando eu calculei o valor do resistor eu não calculei o valor da potência dele tá aqui apenas calculei o valor do resistor que seria utilizado para o led a questão da potência você tem que utilizar uma outra forma onde ficaria potência igual a tensão vezes corrente ou tem potência igual a tensão vezes corrente ao quadrado são fórmulas que aparece para você utilizar saber qual é a potência que eu utilizei um resistor que já estava em mãos mas eu poderia botar até de um oitavo aqui que funcionaria normalmente com esse led porque o consumo de corrente dele é muito baixo então aqui demonstrei para vocês que para o percurso que uma corrente faz diante um resistor agora eu tenho aquela corrente vamos compor que a corrente desse dessa fonte seja um ampere que é o que ela está chegando dela aqui um ampere por 11.60 11.69 11.70 12 volts a corrente que está chegando até aqui até a entrada do resistor subtraiu pela corrente que está chegando até o led então o restante dela vamos colocar se eu tenho um ampere seriam mil miliamperes então 970 miliamperes estão retidos sobre o resistor enquanto 28 970 e poucos miliamperes estão retidos sobre o resistor enquanto o restante passa para o led aqui tá então esse aqui é um cálculo só demonstrando esta é a função do resistor em qualquer elemento de trabalho ele está numa placa circuito impresso ele está trabalhando assim se está em um computador lá na placa ele está fazendo a mesma função sempre reduzindo a corrente elétrica para um semicondutor qualquer tá então esse foi um exemplo que eu dei do trabalho do resistor do resistor do do Transcrição e Legendas Pedro Negri